Bem, boa noite a todos. Estamos hoje aqui para dar continuidade àquela série de vídeos que vínhamos fazendo sobre o tema da doutrina católica ou o sede-vacantismo, como alguns dizem vulgarmente, que é a nossa opinião teológica, a opinião teológica certa que nós aqui do Seminário São José seguimos. Gostaria de pedir perdão logo no início do vídeo porque atrasamos essa série de conferências, alguns sempre perguntando se vamos voltar a fazer, etc. E sim, vamos continuar fazendo. Claro, o nosso tempo é um pouco corrido, temos que preparar as conferências. Então, esta, por exemplo, sobre princípios de reação ao modernismo ou a posição correta, sede-vacantismo, foi tirada de uma conferência do Bispo Sembon, diretor do Seminário da Santíssima Trindade. Então, essa conferência, eu falei no primeiro vídeo, é uma conferência em francês. Então, temos todo esse trabalho de traduzir, ouvir, escrever, tomar notas, adicionar alguns comentários a essa conferência, claro, que teve lugar na França. Então, essa conferência será publicada, também postada no canal do Seminário em francês e talvez se dê tempo com as devidas traduções. Para aqueles que sabem, claro, foi feita no dia 19 de março de 2016 na França, porque eu estava por lá e tive a oportunidade de ouvir essa conferência dele. E daí veio a minha conversão, digamos assim, a verdadeira doutrina católica. Antes de mais também, então, não conseguimos, demoramos a postar esses vídeos porque o seminário estava de férias. Então, mês de julho, mês de janeiro é férias no seminário. E quem gravam esses vídeos são os seminaristas, quando estão aqui. Então, eu, quando fico sozinho, não consigo fazer essas coisas. Então, eu fico esperando quando eles regressam e aí podemos dar continuidade. Então, sempre no mês de julho e janeiro, então, essa edição de vídeos, livros, essas coisas, é difícil não de ser feito. Então, também gostaríamos de avisar que ainda temos disponível o livro do padre Antônio Tchekada, uma obra de mãos humanas, crítica teológica à missa de Paulo VI. E também temos o Bem-vindo à Missa Tridentina, que é uma explicação breve para aqueles que estão chegando na missa tradicional. Traduzimos também um terceiro livro, que faz parte de uma trilogia do padre Tchekada, Tradicionalistas, Infalibilidade e o Papa. Esse livro também será publicado, se Deus quiser. Já fizemos as correções, a diagramação e já vamos mandar para a gráfica para fazer uma cotação de quanto vai ficar. E vamos vender, então, o combo do padre Tchekada, os seus três livros, para aqueles que se interessarem, claro. Por exemplo, também, sobre a reforma santa de Pio XII. Então, aproveitando que nós já estamos próximo da semana santa, estamos nesse tempo quaresmal. Então, sempre, todos os anos, publicamos artigos, conferências, livros, palestras sobre a reforma santa católica, tradicional e a semana santa restaurada pelo maçom Bugnini, na época do Papa Pio XII. Então, por que nós não seguimos a semana santa restaurada por Bugnini e, portanto, os outros hereges modernistas? Então, estamos traduzindo também outros artigos, sobretudo do Monsenhor Léon Grommier, que era o mestre de cerimônia de Pio XII também. Um grande escritor escreveu um comentário sobre o cerimonial dos bispos e o Monsenhor Léon Grommier foi um dos primeiros, já na época, durante essas mudanças, foi ele que fez duras críticas, que começou essas duras críticas a essas reformas, a semana santa restaurada, na época do Papa Pio XII, pelo movimento litúrgico. Então, estamos traduzindo dois artigos do Monsenhor Grommier e, se Deus quiser, também vamos traduzir um livro de um sacerdote francês chamado Padre Olivier Rieu. Ele também escreveu uma crítica à semana santa restaurada por Pio XII. Estamos em processo de tradução. Também sairá um outro artigo do bispo Semborn, sobre essas alterações feitas, sobretudo na Sexta-feira Santa, porque na Sexta-feira Santa há uma série de orações públicas. A igreja reza pelos herés, pelos pagãos sismáticos e também pelos pérfidos judeus. Então, todos nós sabemos que essa expressão pérfidos foi retirada dessa oração e também acrescentou-se uma ginoflexão nessa oração pelos pérfidos judeus. Então, o Monsenhor Semborn faz um comentário a isso. Então, nós estamos traduzindo. Se Deus quiser, cada semana vai sair um artigo sobre esse tema e também vamos estudar palestras, conferências, explicações sobre a Semana Santa tradicional e também essas alterações que foram feitas na mesma Semana Santa. Então, são alguns avisos e também de trabalhos que estamos fazendo. O nosso tempo é curto, porém, fora as aulas, ainda a tradução de textos, de livros e aí trabalhos manuais também aqui no seminário, que não faltam. Sairá um outro vídeo, alguns perguntam também como está o andamento das reformas e os trabalhos aqui no seminário. Sairá também um outro vídeo sobre isso, se Deus quiser, já nessas semanas que se seguem. Então, hoje seria a terceira parte da nossa conferência sobre princípios, quais são os princípios verdadeiros e legítimos de reação ao modernismo, a essa onda modernista que assola a igreja. Então, na primeira conferência eu falei um pouco sobre esses princípios, por exemplo, os princípios falsos que impôs a Fraternidade São Pio X já há quase 40 anos, a todos nós tradicionalistas, de que devemos reconhecer essa falsa hierarquia modernista como sendo a hierarquia católica e ao mesmo tempo resistir a ela. Foi um dos princípios falsos que eu dei, depois que não houve mudança essencial nessas reformas modernistas, que, por exemplo, o Vaticano II é um concílio pastoral e que os católicos não estão obrigados a seguir, tudo isso são falácias inventadas durante anos pelos falsos teólogos da Fraternidade São Pio X. Também esses outros movimentos como Resistência, Eclesiadei, como IBP, por exemplo, críticas construtivas ao concílio Vaticano II, não assistir, fazer críticas à Missa Nova, por exemplo, que isso é possível no ambiente católico. Ou seja, é normal criticar, por exemplo, um concílio ecumênico da Igreja e é normal também recusar uma missa promulgada por um Papa. Então, tudo isso são falsos princípios. Ou que esses falsos Papas não é pós-conciliares são Papas legítimos. Eles ensinam heresias públicas e mesmo assim continuam sendo Papas, pontífices romanos legítimos. Então, tudo isso são falsos princípios que nós tratamos aqui nas primeiras conferências e vamos dar continuidade. Então, combater isso, ter noção de quais são os princípios verdadeiros e quais são os princípios falsos no nosso combate. Por exemplo, eu uso sempre como referência a Fraternidade, porque é um dos movimentos, uma das reações mais conhecidas, que tem como chefe o arcebispo Lefebvre, que foi o fundador da Fraternidade São Pio X. Então, vamos sempre citar muito aqui a Fraternidade. Os outros movimentos, essas outras seitas que nós citamos aqui, por exemplo, IBP, Bonfó, Fraternidade São Pedro e a Resistência, são dissidentes. Tudo isso daí são dissidências da Fraternidade São Pio X. Então, falando sobre a Fraternidade, nós englobamos todos esses outros movimentos falsos. Então, por exemplo, a Fraternidade e essas outras comunidades dizem que o catolicismo modernista é um catolicismo diminuído, mas ainda assim é o catolicismo, que você pode ser católico e modernista ao mesmo tempo. Isso é comum ouvirmos no meio trad, ao menos aqui no Brasil. Ah, fulano é católico modernista. Ah, o Papa é modernista, mas é católico. Então, eles tratam ainda essa seita herética modernista do Vaticano II como sendo a igreja fundada por Jesus Cristo. Então, isso é falso. A igreja, a falsa igreja do Vaticano II, que nasceu com o Vaticano II, é uma igreja herética, sismática e apóstata. Não tem nada a ver com a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja modernista foi inventada, fabricada pelos teólogos modernistas do Vaticano II. Gauhan, Delubat, Chenu, Congar, toda essa gente foi quem fabricou essa seita herética, com seus rituais, liturgias, disciplinas e cultos, que se separam essencialmente da igreja católica. Por exemplo, a fraternidade também diz que nós podemos trabalhar com os modernistas, trabalhar junto com os modernistas. Como isso é possível para um católico? Por exemplo, o Bergoglio deu uma série de dispensas à fraternidade e também a essas comunidades da Eclesia D, ou seja, todos estão em comunhão e trabalham em conjunto. Então, como os católicos podem trabalhar junto com essa seita herética modernista do Vaticano II. Então, tudo isso são princípios falsos. Essa aproximação da fraternidade com Roma, dialogar com Roma. Nós vimos o superior da fraternidade atrás dessa gente. Querer o quê? Dialogar com o quê? E tudo isso, todos esses princípios falsos, levam aqui a uma revolta contra a igreja. Eu falei na última conferência que a fraternidade provoca isso nos fiéis. Não são fiéis revoltados com a igreja. Então, vemos conferências de sacerdotes contra o Papa, contra a igreja, contra a hierarquia católica, contra os bispos diocesanos, a revelia da diocese. Os bispos ensinam uma coisa nas dioceses e os pais da fraternidade pregam outra coisa ou fazem outra coisa. Não seguem as disciplinas, a liturgia, a administração dos sacramentos, a moral, o dogma modernista. Então, cria uma confusão, cria uma rebelião, uma revolta contra o Papa e a hierarquia que eles julgam ser católicos. Então, todos esses, vocês podem ver que são pessoas revoltadas. Todos eles dizem que a igreja erra, que a igreja pode ensinar heresias, que os papas são heréticos. Então, causa isso no espírito. E isso é mal. É um espírito sismático, diz Monsenhor Sêmbolo. O espírito da fraternidade, ou o que ela passa para os fiéis, é um ensinamento sismático, de rebelião, de revolta. Por exemplo, a fraternidade, basta sair algum documento promulgado pelo Bergoglio. Eles dizem encíclica maçônica, não sei o que, tem heresias nos documentos papais. Bergoglio é um herégeo, dá entrevistas heréticas, etc. Então, vivem julgando o que faz o Papa e a Santa Sé Apostólica. Então, revolta contra a igreja, revolta contra o Papa e revolta contra os bispos. Não aceitam o Conselho Vaticano II, que é um concílio ecumênico, digamos assim. E como diz Paulo VI, nos documentos conciliares, o Conselho Vaticano II faz parte do Magistério Ordinário Universal. E como diz o Direito Canônico, o Magistério Extraordinário iguala-se, quando o Papa se pronuncia ex-cátedra, o Magistério Extraordinário do Papa, iguala-se também ao Magistério Ordinário Universal. Tem o mesmo peso. Então, rejeitar o Magistério Ordinário Universal é a mesma coisa que rejeitar um dogma, por exemplo, proclamado por um Papa de maneira extraordinária. Então, essa falácia de que o Conselho Vaticano II é algo meramente pastoral, que não é obrigatório, que pode ser discutido, revisto, que é um falso concílio. E ser católico não pode. Então, não aceitam o concílio, não aceitam, por exemplo, a Missa Nova, as novas disciplinas, imposto pelo Vaticano II. Então, como um católico pode fazer tudo isso, rejeitar tudo isso, Igreja, o Papa, ensinamentos, magistério e continuar sendo católico, por exemplo, a campanha da fraternidade também. Então, se nós estamos em comunhão com o modernismo, com o Bergoglio e com os bispos de Orcesano, temos que aceitar também a campanha da fraternidade, tudo que é imposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a fraternidade se recusa a seguir essas coisas. Dizem que há erros, que há rezam, nas dioceses que eles passam, rezam em comunhão com o bispo fulano, com o bispo de Orcesano, mas não seguem as diretrizes que impõem a CNBB aos padres aqui no Brasil. Bom, tudo isso são princípios que nós devemos evitar. Ou isso é católico, ou isso não é católico. Não há meio termo. Ah, Mons. Lefebvre inventou o meio termo. A gente não precisa nem ser modernista, nem ser divacantista. A gente pode ser um meio termo. A gente reconhece, porém, combate os falsos princípios que eles ensinam. Combate o Papa que ensina heresias. Então, nós não seguimos essa posição, essas falsas opiniões. Nós seguimos os teólogos católicos, pré-Vaticano II, com relação a tudo isso. Então, a Igreja sempre disse que os fiéis católicos devem obedecer de maneira filial, obsequiosa, às autoridades legítimas. Isso é condição sine qua non para ser católico apostólico romano, como está no catecismo. Ser batizado, professar a fé católica e obedecer aos legítimos pastores da Igreja. De modo que quem não obedece ao Papa, nem aos bispos em comunhão com ele, está fora da Igreja. Por isso que nós dizemos que esses princípios, galicanos, veterocatólicos ou protestantes, ensinados, transmitidos pela Fraternidade de São Pio X, não são princípios católicos. Vimos também que há sempre uma oposição, uma oposição entre heresia e autoridade na Igreja. Um herege, por exemplo, não pode ensinar na Igreja, ocupar um cargo de Dorchens na Igreja. Então, oposição entre heresia e autoridade. A Fraternidade, por exemplo, diz que você pode ser um herege público e manifesto e continuar sendo o pastor supremo das almas. Que você pode ensinar erros graves contra a fé e continuar sendo cabeça da Igreja, chefe visível da Igreja, ou seja, Papa. Que Pedro pode perder a sua fé e também levar as outras almas para o inferno e continuar sendo Pedro, Papa. Vemos todos os argumentos entre os autores católicos e mesmo entre os teólogos da Igreja e todos estão de acordo, claro, salvo algumas diferenças aqui e ali, em que essa oposição existe. que você não pode ser um herege público e, ao mesmo tempo, fazer parte da Igreja. Inclusive, eu dei algumas citações nas conferências passadas sobre isso. Então, todos os teólogos, em sua totalidade, estão de acordo com isso. Que quem professa um erro contra a fé não faz parte da Igreja. Todos estão absolutamente de comum acordo que heresia e autoridade são duas coisas que não caminham juntas. Porque a heresia pública separa o herege do Cristo como cabeça da Igreja. Então, a heresia pública separa o herege do Cristo como cabeça da Igreja. Quando você é batizado, você entra em relação direta com o Cristo, que é a cabeça da Igreja. de modo que é condição sine qua non, é condição essencial para ter essa relação com o Nosso Senhor, com Cristo. É condição essencial ter ou professar a fé católica. Ser católico. De modo que quem não professa a fé católica, integralmente, não pode ser tido como católico, ou ter parte ou relação com Cristo, cabeça da Igreja. O cardeal Franzeli chama Societas Fidei, a sociedade da fé. De modo que quem não professa a fé católica está fora dessa sociedade. E aí, claro, uma vez que acontece a perda da fé, ou essa defecção na fé, de modo que há, onde, quando se dá essa perda da fé, onde nós aderimos a uma falsa doutrina, por exemplo, a um falso dogma, a um falso papo, a um falso ensinamento, seja lá o que for, nós perdemos essa relação estreita com Cristo, como cabeça da Igreja. Então, basta isso, uma falsa doutrina, um erro, contra a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério da Igreja, basta professarmos um erro contra a fé, para perdermos essa relação estreita com o Nosso Senhor, deixarmos de ser católico. Então, como aderir a essa falsa ideia da Fraternidade São Pio X, da resistência, ou dessa gente neocom, que se diz atualmente conservadora, seja lá o que for, de que Bergoglio pode ensinar todo tipo de erros, eu não vou enumerar aqui, basta ler os documentos, as conferências dele, basta ver o dossiê Bergoglio, para vocês verem toda a sorte de heresias, de escândalos, de erros públicos, desse homem, e ao mesmo tempo você reconhecer que ele é o chefe da Igreja. Oremos para o pontifício Um homem que é um herége público, tudo o que ele fala e diz ou faz é herético. Os teólogos dizem que basta um gesto para exprimir que a pessoa está em heresia. Por exemplo, João Paulo II beijando ao curão, abraçando os hinduístas, os budistas, recebendo os sinais satânicos deles, basta isso, recebendo passe de macumba, tudo isso, esses atos estando entrando em sinagoga, em maçonaria, tudo isso é um sinal externo da heresia dessa gente, fora os escritos e os ditos. Então, como essa gente pode estar em relação com Cristo, cabeça da Igreja? Então, é impossível ser católico, diz Monsenhor Sembon, baseado nos teólogos católicos, vamos dar alguns exemplos, é impossível ser católico, se publicamente renunciamos à fé católica. Se alguém renuncia publicamente à fé católica, ele deixa de ser católico. Então, o que esses homens fizeram, se não isso, durante todos esses anos, desde João XXIII até Francisco, só heresia, cisma e escândalo na Igreja. Então, como essa gente pode continuar sendo uma ponte entre Deus e os homens? Ou como essa gente pode ter relação com o Nosso Senhor, alguma relação com o Nosso Senhor? Todos os autores católicos... Então, Monsenhor Sembon diz, insiste, é impossível ser católico se publicamente se renuncia à fé católica, e depois Monsenhor Sembon se pergunta, depois de visto tudo isso, de que é absolutamente necessária a profissão de fé católica para estar na Igreja. Então, voltamos, então, à primeira pergunta, que foi feita no princípio do vídeo. Será que a nova religião, a religião Novos Ordo, a religião do Vaticano II, tem a fé católica? Ou possui a fé católica? Será que a CNBB, aqui no Brasil, tem a fé católica? A Conferência Nacional dos Bispos? Será que o Bispo da Minha Diocese, tem a fé católica? Os padres aqui? Será que Jorge Mário Bergoglio possui a fé católica? Depois de tantas heresias nos catecismos da Igreja, que eles alteraram tudo, heresias nas Bíblias, heresias nas encíclicas, heresias nas bulas, nas conferências, heresias. Será que essa gente, será que aí nesse meio, nessa falsa Igreja, heresia na disciplina eclesiástica, heresia na moral católica, heresia no dogma, que o dogma é mutável, que não é necessário mais estar na Igreja para se saular? A moral matrimonial, por exemplo, que se pode se divorciar, se dá-se nulidade, se pode fazer o que quiser, todo tipo de estripulia no matrimônio, são pessoas imorais. Então, existe fé católica nisso? Pergunta-se para o Monsenhor Sembor. Então, como está num grupo, num movimento, como esse que eu falei, fraternidade, resistência, essas comunidades eclesiadeicã, dos IBP, da Fraternidade de São Pedro, como está unido com essa gente, que crê que essa falsa Igreja é a Igreja Montiniana, é a Igreja deixada por Jesus Cristo. Quantos escândalos nós vemos todos os dias? Todos os dias eu recebo no telefone essa campanha da Fraternidade, que apoia LGBT, é padre que reza a missa modernista, com pastor protestante, missa da Macumba, escândalo, pedofilia, viadagem, todo tipo de desgraça nessa seita modernista, e as pessoas ainda insistindo e trabalhando que essa gente é a Igreja Católica, que eles estão fazendo alguma coisa pela Igreja Católica. As pessoas ainda não entenderam que elas devem sair das suas paróquias, abandonar essas dioceses, deixar de ser ministro de Eucaristia, nunca mais pisar num templo modernista, onde há essa heresia, essa abominação da missa nova. é impressionante, que se o padre que está ali, que é um falso padre, que está ali, que não professa a fé católica, que ali ele só ensina heresias, a pessoa vai fazer o que ali? Se não se perder também. Que se você ler ou acompanhar a campanha da Fraternidade, você vai para o inferno. Que se você seguir o Conselho Vaticano II, você vai para o inferno. que a missa nova é uma missa blasfema, profana, que ali se zomba de nosso senhor. Aquela é uma paródia da religião. Então, as pessoas ainda não entenderam isso. E esses falsos institutos promovem tudo isso. Eu me lembro que na época eu estava na resistência, o Mons. Williamson falou publicamente, isso está em vídeo, uma mulher perguntou se podia ir na missa nova, ele falou que pode, nutrir a fé na missa nova. Como é que alguém pode seguir uma pessoa dessa? A Fraternidade, São Pio X, que diz que a missa nova é válida, como pode ser válida uma abominação dessa? Contra nosso senhor. O Conselho Vaticano II é aceitável, faz parte, é um concílio da igreja, só precisa de alguns retoques, de uma maquiagem para ser católico. Então, como é que alguém pode continuar indo num negócio desse, sendo iludido dessa forma? São enganadores, são mentirosos. Tem um falso padre também da Fraternidade São Pio X, chamado Dito Padre Réce. Esse daí é um dos maiores enganadores e mentirosos que tem por aí dessa Fraternidade Leprevista. É um falso padre, ele mesmo diz isso, que saiu da igreja nova, do modernismo, ninguém sabe porquê, e foi aceito por essa Fraternidade, São Pio X, e quis ser reordenado sob condição, porque duvidava da sua ordenação, evidentemente, porém, o superior da Fraternidade falou que não, que não tinha problema, que eles aceitavam as novas ordenações como válidas. Então, esse falso padre, que foi ordenado por um falso bispo, chamado Estícula, Vive por aí, já morreu, mas as conferências dele, as fitas, as gravações, ficam por aí, as pessoas ficam traduzindo essas bobagens, onde ele diz que a igreja sempre teve papas heréticos, que é normal na igreja os papas errarem, que a igreja tem erros, que o magistério da igreja tem erros, é um protestante falando, ou um vetero católico, galicano, que fica denegrindo a imagem da igreja, e hoje os jovens ficam aí na internet, dizendo que a igreja erra, que o papa erra, que todo mundo erra, que está tudo errado, e que eles é que são os próprios papas, a própria lei. Cada um faz a sua lei, ou consegue filtrar, isso aqui é católico, isso não é. Então, um desastre total, que vem exatamente dessa fraternidade, que tem esses falsos princípios, e que transmitiu esses falsos princípios durante anos. E aqui no Brasil, como eles chegaram primeiro, todo mundo já está infectado. Então, todos os autores católicos dizem, não é, como um não católico pode reger, não é, dirigir, governar a igreja de Jesus Cristo. Então, todas essas comunidades, e essas falsas aí, esses falsos princípios, essas falsas interpretações, galicanos e protestantes, dizem isso, não é, que um não católico pode dirigir a igreja. E aí nós nos perguntamos, onde, quais são as fontes, de onde essas pessoas tiraram isso, que um não católico pode dirigir a igreja. Então, tudo isso faz parte, não é, desses mitos tribais, como diz o padre Checada, que eu falei anteriormente, não é, propugnados, não é, pela São Pio X, e por outras, e essas outras seitas, não é, que vem da São Pio X, essas outras divisões, não é, que vem destilando todo esse veneno nas almas. Então, como, essa é a pergunta principal, como uma pessoa que não é católica, que não faz parte dessa, só tia das fidei, da sociedade da fé, pode, não é, reger, governar, dirigir a igreja católica, a igreja de Jesus Cristo. Então, muitos falam mal do sedivacantismo, não é, eu ouvi um sermão, uma conferência, eu passei pela resistência há um tempo, não é, por exemplo, eu citei o Dom Williamson, não é, que fala publicamente nessa entrevista para essa mulher que ela pode nutrir a fé na missa nova, não é, por exemplo, já falando de falsos princípios, falsos erros, não é, de aderir, ou de aceitar o modernismo, nem as consequências, por exemplo, Dom Williamson dizia que havia milagres eucarísticos na missa nova, em Buenos Aires, e em vários outros países, não é, que ali a missa nova, Jesus está ali presente, na missa nova, na hóstia consagrada. Para vocês verem, o nível, não é, fanatismo, não vou usar o outro termo, não é, quando você entra, você entra nesse sistema, nesse erro de doutrina, não é, nessas falsidades, aonde o ponto que você vai chegar, um bispo católico, sagrado por Dom Marcelo Efebio, a que ponto chegou? De recomendar as pessoas aí na missa nova, e falar de milagres eucarísticos na missa modernista. Depois, um outro bispo também da resistência, Dom Tomás, Dom Tomás fala que o sedivacantismo é novidade. Então a gente não é sedivacantismo, porque o sedivacantismo é uma novidade, mas não tem tratado sistemático de teologia que fala sobre o sedivacantismo. Então eu não sou sedivacantista. Se você ver o nível de argumentação dessa gente, como se esse problema que nós estamos tendo já há 60 anos, com o Conselho Vaticano II, o Conselho Vaticano II sempre aconteceu na Igreja, então a Igreja sempre falou sobre isso. Então, por exemplo, Dom Tomás fala isso, que a Igreja nunca tratou sobre o tema do sedivacantismo, e nem nunca disse quando um Papa deixa de ser Papa. Recentemente eu vi um outro vídeo também de uns rapazes que falavam o seguinte também, a Igreja nunca falou quando um Papa deixa de ser Papa, não sei o que, quando o Papa perde a autoridade, perde seu poder. Então vamos ver se de fato isso é verdade ou não, ou é mais uma mentira dessa gente. Então, tudo argumentos falsos para dizer o quê? Que um não católico pode dirigir a Igreja Católica. Que um herege, um maçom, um satanista, como Jorge Mário Bergoglio, pode ser o cabeça da Igreja. Mesmo sendo tudo isso que eu falei. Quem está fora da Igreja não pode fazer parte do governo da Igreja. diz sua santidade o Papa Léon XIII. Quem está fora da Igreja não pode fazer parte do governo da Igreja. Então, quem está fora da Igreja aqueles que não professam a fé católica ou que publicamente renunciaram a ela. Como é o caso da Igreja Novos Ordo, da Igreja Pós-Conciliar. A Igreja Pós-Conciliar rejeita publicamente a fé de sempre. Não somente a fé católica, mas o sacramento, a missa tradicional, os sacramentos católicos, tudo. Os concílios, tudo da Igreja Católica. Fica só com o Vaticano II e essas novas heresias modernistas. Então, toda essa gente, quem adere a isso, diz Dom Antônio de Castro Maia, quem adere ao concílio Vaticano II está fora da Igreja. Isso diz Dom Antônio de Castro Maia. Então, o Papa Léon XIII afirma que quem está fora da Igreja não pode fazer parte do governo dela ou seja, Bergoglio, está fora da Igreja e por isso ele não pode ser cabeça da Igreja. E continuamos em Osenbon. E nós estamos automaticamente fora da Igreja pela profissão pública da heresia. Então, quem aderir ao Vaticano II, quem aderir à Missa Nova, ou quem recomendar isso daí, está fora da Igreja. por isso que todo esse nosso combate, por que combater a fraternidade, combater esses outros movimentos, Ecclesia Dei, por que combater o modernismo? Vocês vivem em guerra com todo mundo. Por quê? Porque se nós aceitarmos um princípio falso, por exemplo, esses que eu citei vários aqui da fraternidade, ou do modernismo, nós estaremos fora da Igreja Católica. Ah, Padre, o Senhor está dizendo que os padres da São Pedro X estão fora da Igreja. Os padres da São Fraternidade de São Pedro, do IBP, da Resistência, estão fora da Igreja. Então, alguns, por ignorância, creio que talvez 99% sendo gentil, são ignorantes, não entendem nada disso, e estão ali de boa fé. Mas, aqueles que entendem, que sabem desses erros, e aceitam, e aderem a isso, seja por um comodismo, por ter dinheiro, por ter uma vida boa, uma estrutura, seja lá o que for, e aderem a esse modernismo, sabendo de todos esses erros, e que, aderindo a isso, você deixa de ser católico, estar ali, é algo grave. Então, por isso que nós fazemos, vídeos, conferências, traduzimos livros, para quê? Para ajudar as pessoas, a saírem, desse estado de erro, que eles se encontram. Agora, nós, não podemos, constituir uma resistência pública, a hierarquia reconhecida, como católica, não podemos, fazer resistência pública, a essa hierarquia, que nós reconhecemos, não podemos fazer uma resistência, às suas leis, às suas disciplinas, sacramentos, dogmas, moral, etc. Porque, se nós formos, se nós acreditamos, que essa hierarquia, é tida como católica, nós vamos contra, toda a constituição, divina, da igreja. e esse é o erro, não é da fraternidade, desses outros movimentos, e mesmo desses conservadores, eles acham, que eles podem julgar o Papa, não é julgar a hierarquia da igreja, e isso é normal, os leigos se rebelarem, contra os pastores. Então, isso é falso, isso não pode acontecer, essa resistência pública, aos legítimos pastores, nunca houve, na história da igreja. E, é o que nós, vemos em todos, os tratados, de moral, e de direito canônico, que o que se preza, é, esse silêncio, obsequioso, por parte dos fiéis. Então, tem a igreja docente, ensinante, que nunca erra, e tem os fiéis, que aprendem. Então, o Papa e os bispos, fazem parte, dessa igreja docente, não é? E, a igreja discente, são, os fiéis, leigos. Então, os fiéis, recebem, de boa fé, a doutrina que vem, não é? Do Papa, não é? E dos bispos. Recebe de boa fé. Não se pode inverter isso, não é? Agora, a igreja docente, quem é? É, por exemplo, o tradital, que os garotos do tradital, que é a igreja docente, não é? O Carlos Nogue, é a igreja docente, quem é o outro? Carlos de Amalhete, é a igreja docente, e quem é o outro leigo mais, que está por aí, na internet, sei lá quem mais, os leigos agora, são a igreja docente, não é? Eles ensinam, aos padres, eles ensinam, aos bispos, não é? Até o Papa, não é? Eles corrigem, as encíclicas, o Denzinger, o direito canônico, é corrigido pelos leigos, não é? Eles ensinam, os padres, a rezar a missa, a fazer tudo. Então, se as pessoas acham que isso é normal, não é? Eles resistem, não é? A todo o magistério da igreja, por quê? Porque o magistério da igreja tem erros, os papas ensinam erros, a igreja ensina erros, tudo, não é? Está cheio de erros, e eles são, não é? Os intérpretes infalíveis da Sagrada Escritura da Transição e do Magistério. Eles anatematizam, não é? São Roberto Belarmino, por exemplo, não é? São Roberto Belarmino estava errado, não é? O cardeal Barônio estava errado, não é? O cardeal Biot, eles estavam errados. Toda uma escola, não é? Os jesuítas estão condenados, anatematizados, não é? Por quê? Porque dizem que o Papa perde ipso facto, não é? O seu poder, cessa, não é? A sua jurisdição na igreja quando ele ensina uma heresia. A heresia, isso é falso. Os cedivacantistas são falsos. Tudo isso é falso. Não é? Nós somos da escola dominicana. Então, meus caros, meus caros amigos, não é? Vemos que essa resistência por parte dos leigos, a hierarquia e a autoridade não é? Da igreja, é algo falso. Mais uma vez, reflete o quê? Essa insubordinação da fraternidade de São Pio X. Todo espírito de revolta que nós vemos nos leigos, não é? Hoje, vem desses falsos princípios da fraternidade de São Pio X. Ou seja, nós podemos interrogar, arguir, não é? os papas, os bispos, os cardeais, o paroco da nossa paróquia, todo mundo, não é? De heresia, de escândalo, de qualquer tipo de coisa, não é? Porque nós somos os leigos instruídos. Nós resistimos as autoridades heréticas da igreja, não é? Então, é impressionante e nós vemos isso. E eles chegam a... a esse ponto, para você ver, esse espírito de revolta que há nessa doutrina lefruivista, não é? Por exemplo, teve um desses rapazes aí em um dos vídeos, não sei quais que eu assisti, que falou, e a bula de Paulo IV, não é? Que nós vamos citar também. A bula de Paulo IV, não é? Foi abrogada. Não se deve seguir mais a bula de Paulo IV. Paulo IV era um homem doente, era um homem louco, não é? Que escreveu esse negócio e ninguém liga para isso. Fala assim, num papa. Paulo IV era um louco, era um doente, não sabia o que era que estava fazendo, escreveu com o ex-apostolado Zofitia, e era um maluco, desequilibrado. Então, um leigo que se diz católico falando isso. São Roberto Belarmino, uma pessoa qualquer. Cardial e doutor da igreja. E nós chegamos a esse ponto de ver os leigos se impondo assim, indo contra a igreja docente. E isso é normal. E as pessoas acham isso normal. Porque estão impuídas desse espírito de resistência e de desobediência à igreja. Quem incentivou tudo isso? A São Pio X, a resistência, a IBP, todos esses institutos que dizem isso, que a igreja pode falhar. Ou que fazem parte dessa falsa igreja herética, indefectível do Vaticano II. Claro, então eles acham, eles já fazem parte de uma falsa igreja, que de fato está cheia de erros como qualquer outra seita protestante, espírita, islâmica, judaica. e a igreja do Vaticano II também é uma igreja cheia de erros. Então ele acha que é normal isso, que isso é a igreja católica. Por isso que eles vivem atirando pedras contra o Papa, porque eles acham que o Bergoglio é Papa e tudo e está cheio de problemas e que isso é normal. Ou seja, vejam a situação que nós estamos, o problema que nós estamos. E inclusive, chamaram o debate, o debate público entre eu e o Diogo e pode chamar o Padre Rodrigo também para um debate público. Então o seminário São José está de portas abertas. Quem quiser vir aqui a gente recebe, a gente ensina a doutrina católica a todos, sem distinção. Então quem quiser vir se matricular no nosso seminário, estudar, aprender a doutrina católica, pode vir. O seminário está de portas abertas a qualquer um. Sobretudo os leigos. Interessante que nós não vemos padres envolvidos nessas coisas. Seria interessante. Não é padre, bispo, você vê que são só os leigos. Leigos da internet. Que lê um artigo e sabe resolver o todo por um problema de 60 anos. Da igreja, como vamos falar também falando em leigos, vamos citar outros leigos aqui também. Então, pode vir, nós aqui estamos abertos a todos. Ensinamos tudo. Tudo que nós ensinamos é público. E alguns podem dizer, ah padre, mas o sério-de-vacantismo também tem erros. Essas doutrinas que o seu ensino são erróneas, etc. Então tudo que nós citamos aqui tem como base a doutrina de sempre da igreja. Então nós nos baseamos na Sagrada Escritura, para provar o sério-de-vacantismo. Nós nos baseamos nos padres da igreja, na tradição da igreja e também no magistério da igreja. Fora toda uma gama de teólogos católicos com aprovação eclesiástica pré-Vaticano II. Então, se nós ensinamos algo de errado, por exemplo, a acusação que nos fizeram de que, então, São Roberto Belarmino em toda escola jesuíta, herética, está errada, não é que não se deve seguir São Roberto Belarmino nem em toda escola jesuíta. Quando fala-se escola jesuíta, todos os teólogos jesuítos, inclusive eu vou citar vários aqui, não se deve seguir porque eles estão emboídos de falsos princípios. Então, quem é esse leigo para dizer que São Roberto Belarmino está condenado e toda a escola jesuíta, todos os teólogos aprovados pela igreja, inclusive os livros que eu uso aqui são livros da Gregoriana de Roma, da Universidade de Roma, então todos esses teólogos estão errados. um leigo que me disse isso recentemente. Então é algo assim de você ficar impressionado. Anatematizam outros teólogos, cardeais, mesmo santos da igreja. Então nós seguimos os santos, os doutores, os teólogos da igreja e somos anatematizados por isso. Estão errados. se falou favoravelmente você vai ganhar e não está errada. Então eu vou ter que queimar o direito canônico e todos os livros de teologia que a gente tem aqui. Porque todos tratam sobre esse ponto e nós vamos ver. Então, muito cuidado, tá? Esses princípios falsos que vêm da São Pio X formam esse tipo de leigo. O leigo crítico ou o leigo sábio ou o leigo teólogo e doutor da igreja. Que é comum. E na Infernet toda hora tem leigo dando um palpite. E corrigindo. Corrigindo o Papa, corrigindo o Bispo, doutor da igreja. Então isso é uma face desses falsos princípios que nós mostramos aqui. Então nós não podemos se nós temos por verdadeira e legítima por exemplo a igreja católica apostólica romana não é a igreja modernista é a igreja verdadeira fundada por o nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela é a igreja verdadeira eu a reconheço como a hierarquia católica então eu tenho que obedecer a tudo. Então por isso que nós obedecemos a todos os concílios da igreja exceto claro o Vaticano II e a seita herética modernista o católico normal aceita todos os concílios da igreja aceita todos os papos da igreja aceita todos os documentos da igreja aceita todas as disciplinas da igreja aceita tudo da igreja. Eu não conheço e eu gostaria que me provasse utilizando-se de autores católicos que provem o contrário que alguém em alguma época foi contra a igreja foi contra o papo foi contra os ensinamentos legítimos da igreja nunca vi isso em lugar nenhum e por exemplo nesse livro então eu recomendo a todos um livrinho simples do padre Júlio Maria de Lombardi foi um sacerdote belga que passou aqui pelo Brasil fazendo missões sobretudo em Minas ele escreveu um livro chamado Cristo, Papa e a Igreja é um livro acessível a todos então eu indico para os leigos para os sacerdotes eu vou indicar aqui tratado de teologia sistemática e de comentários ao direito canônico mas para os leigos por exemplo esses que vivem na internet falando então um livro acessível que vocês vão entender facilmente é esse livro do padre Júlio Maria chama-se O Cristo, o Papa e a Igreja foi escrita aqui no Brasil pelo padre Júlio em português e é de fácil compreensão então quem lê esse livro deixa imediatamente ser entrevista de ser católico tradicionalista e dessa linha desses falsos princípios o padre Júlio destrói todos esses falsos princípios de que existem maus papas de que na Igreja houve heréticos públicos houve papas escandalosos maus papas pai bêbado todas essas mentiras essas histórias que vocês aprenderam aí com os lefrevistas vocês vão encontrar tudo explicado pelo padre Júlio Maria se vocês quiserem algo mais vocês podem pegar os compêndios de apologética católica da Igreja aprovados pela Igreja Pré-Vaticano Segundo vocês podem ler o Boulanger que é famosíssimo francês que escreveu de uma apologética na católica e tem um outro também chamado Monsenhor Collier então lá ele trata sobre essa questão dos maus papas dos papas heréticos se houve se isso é verdade se os papas erraram publicamente ou não se ensinaram falsas doutrinas todas essas mentiras que eles disseram aí que faz parte do cotidiano da Igreja Católica está desmentido em todos os autores católicos agora é claro se for para citar protestantes contra a Igreja aí você vai ter essa mesma opinião deles então não podemos resistir a hierarquia católica submissão ao Romano Pontífice e vamos citar também no vídeo eu vou dar uma lista de autores e de obras só sobre o papado sobre o Romano Pontífice sobre a infalibilidade papal sobre o Conselho Vaticano I sobre a submissão dos leigos à Igreja Docente tudo isso e para quem tem dificuldade com isso em entender o latim porque os livros estão escritos em latim podem ler o Padre Júlio e Maria então Cristo, o Papa e a Igreja está tudo o que eu disse aí então bem uma outra dúvida que é comum e que engana muita gente é essa questão da heresia se o Papa pode ensinar heresias então quem falou sobre isso aqui no Brasil foi primeiramente esse senhor chamado Homero Juas que escreveu esse livro aqui chamado Um Papo Herético até onde eu sei foi o primeiro livro publicado que apareceu sobre esse tema Um Papo Herético está no primeiro volume ele escreveu dois livros então a autenticidade de sua condenação então ele fala sobre Honório I então foi um primeiro a dissertar Homero Juas era sede vacantista se eu não me engano não sei nem se está vivo ele era sede vacantista e depois virou conclavista e caiu em vários erros não é e porém ele escreveu esse livro não é que foi publicado pelo Marcel não é essa edição essa editora inclusive Santo Tomás é quem publica os livros do professor Carlos Nogue que vamos falar mais adiante então o Marcel e o acho que foi o professor Carlos Nogue também quem publicou isso daqui trata de que Honório I então caiu em heresia e foi anatematizado por vários concílios e papas etc ele explica isso nesse outro livro aqui chamado Do Papa Herético então quem escreveu sobre esses temas foi Romero Juas publicado pelo Nogue e depois o Nogue publicou um opúsculo intitulado Do Papa Herético deve ter mais ou menos umas 100 páginas sobre esse tema e todos eles concordam que um Papa pode cair em heresia como doutor privado então nós também estamos mais ou menos de acordo com tudo isso porque não é algo definido então o Conselho Vaticano primeiro como diz o Padre Tchekada definiu quando o Papa é infalível quando ele se pronuncia ex-cátedra quando o Papa é infalível quando ele se pronuncia de maneira extraordinária ou seja ex-cátedra com aquelas condições requeridas então ele é infalível ficou porém para ser decidido se o Papa seria infalível como doutor privado ou não então o professor Nogue e o professor Romero Juas dizem que ele pode cair em heresia como doutor privado o professor Romero Juas por exemplo cita as cartas de as correspondências trocadas entre o Honório I e o heresiarca Sérgio então ou seja não faz parte do magistério solene ou seja o Honório não pôs isso em encíclicas nem ensinou publicamente isso mas supostamente segundo o doutor Romero Juas e segundo o professor Nogue houve isso essa troca de correspondências e por isso que ele foi anatematizado mas como diz o padre de checada e também os teólogos do concílio Vaticano I sobretudo o cardeal Menin diz que ou São Roberto Belarmino também que ninguém tem essas cartas essas correspondências tudo isso são suposições o cardeal Belarmino o cardeal Barônio e Biot dizem isso essas cartas não existem não se tem como provar nem sequer essa correspondência porém alguns dizem que talvez supostamente não chegam a afirmar como o professor Nogueira também não afirma de tudo que seja verdade que isso tenha acontecido porém se aconteceu foi como o doutor privado não tem nada a ver com a sua infalibilidade não toca a sua infalibilidade e isso podemos conceder como vários autores e teólogos nós vamos citar também na bibliografia dizem isso então o Vaticano I tratou somente da infalibilidade ex-cátedra mas deixa em aberto se o Papa em particular ou em privado pode cair em heresia ou mesmo interiormente ou secretamente ser uma herege mas contudo não perde o pontificado a sua jurisdição e isso todos nós concedemos é verdadeiro é legítimo ele perde o pontificado ou a jurisdição ou seja a sua jurisdição cessa quando ele publicamente manifesta alguma heresia algum erro contrário a fé católica aí sim e vamos citar então alguns desses rapazes e bispos aí padres e teólogos dessas ditas fraternidades dizem isso que a igreja e o direito canônico nunca tratou disso quando cessa a jurisdição de um pontífice romano então vamos ver eu vou dar algumas citações e referências então para quem quiser encontrar sobre isso os leigos teólogos podem conferir o direito canônico então eu não uso o direito canônico herético de João Paulo II eu acho que é 89 então nós usamos o de 1917 então no comentário perdão no código 221 do direito canônico de 1917 então eu não sei se o modernista esse outro código novo aí de João Paulo II trata sobre isso tem várias modificações essenciais não sei mas no direito canônico católico tradicional de 1917 de Pio X no capítulo 7 do Supremo Poder e dos que participam por direito eclesiástico no capítulo primeiro que trata do Romano Pontífice logo no começo do direito canônico de personis ou dos clérigos em particular tem um primeiro capítulo que trata do Romano Pontífice então no cano 221 diz o seguinte se acontecer que o Romano Pontífice renunciasse não é necessário para a validez de sua renúncia a aceitação dos cardeais nem de outro algum qualquer então é o seguinte aqui ele fala que esse a jurisdição do Romano Pontífice cessaria quando o Romano Pontífice renunciasse então por exemplo como fez o falso papa na Bento XVI ah não quero mais ser falso papa vou sair renuncio e tal deu lá os motivos dele então deixou de ser um falso papa e depois elegeram outro o Bergoglio então isso pode acontecer está previsto aqui no cano 221 sobre o Romano Pontífice o Romano Pontífice pode renunciar então nós vamos ver aqui no código de direito canônico está somente esse inciso que o poder do Condito Romano cessaria com a sua renúncia então vimos que é discutido se um papa pode ou não cair em heresia como doutor privado e aqui eu gostaria de indicar um livro não somente sobre esse tema mas também sobre todo o sedivacantismo então por exemplo antes de falar sobre o sedivacantismo ou tratar sobre isso sobre esse tema eu recomendo a leitura desse livro chamado o mistério da iniquidade é um livro que nós estamos traduzindo do francês foi escrito por vários sacerdotes e bispos sedivacantistas é uma suma é um catecismo sobre o sedivacantismo então não adianta discutir ou tratar sobre o tema do sedivacantismo sem antes ter lido esse livro então eu já adianto aos adversários do sedivacantismo que é o primeiro passo para chegar a algum ponto de discussão sobre o tema ler esse livro chamado o mistério da iniquidade isso sem citar a igreja montiliana do padre Sanziariaga sem citar a ser vacante também do padre Sanziariaga e outros autores mas assim em linhas gerais por exemplo para uma discussão rápida esse livro chamado o mistério da iniquidade ele se encontra traduzido em inglês em francês e em espanhol e se Deus quiser esse ano estaremos publicando também em língua portuguesa é um catecismo sobre o sedivacantismo então lá ele diz que afirma que é impossível mesmo que seja como doutor privado que o papa possa cair em heresia não somente esses teólogos recentes mas também vários outros que nós vamos citar nessa lista aí embaixo vários dizem que nem como doutor privado nem em secreto o papa pode cair em heresia e agora vamos ver se publicamente é possível que o papa caia em heresia então nós seguimos São Roberto Belarmino e a totalidade dos teólogos católicos que tratam sobre esse tema que falam disso que é impossível que o papa caia em heresia pública manifesta digamos assim ensine para toda a igreja universal uma heresia então bem isso é uma opinião nossa essa é uma opinião de vários teólogos alguns tem como certa porque a totalidade dos teólogos indica então faz parte dos padres ou da tradição da igreja é uma opinião certa creio que um ou dois se opõem a isso pelo contrário dizem que pode algum dia porventura e também dão a hipótese então tudo isso faz parte da teologia então é difícil você dizer fulano está errado esse fulano está errado se vários teólogos falaram isso está no direito canônico está nos comentários do direito canônico então alguns por exemplo dizem isso que a igreja nunca tratou do tema sobre a cessação da jurisdição ou do poder papal então está no direito canônico a gente já citou o cano 221 que diz que o papa deixa de ser papa quando ele renuncia e não precisa da aceitação dos cardeais é tácita eu não quero mais ser papa dou os meus motivos aqui dizem que tem que ser motivos imperiosos e ponto cessa-se o poder cessa-se a jurisdição do papa na igreja então bem aí vocês podem procurar os comentadores do direito canônico por exemplo esse daqui é o Dabaque Biblioteca de Autores Cristãos então comentários ao direito canônico que eu recomendo muito tem um outro também francês do Conego Nass que são quatro volumes também com comentários tem também o do Coronata que nós vamos citar também Bester Wernes Regatijo Creuse e tantos outros que comentam direito canônico isso são alguns que nós conseguimos encontrar aqui no Brasil na Europa tem bem bem mais outros autores que comentaram direito canônico mas aqui no Brasil é difícil de encontrar esse tipo de literatura sobretudo pós-Vaticano II onde queimaram e destruíram tudo isso tudo que nós temos aqui são bibliotecas de seminários de conventos que jogaram fora e nós adquirimos não interessa mais aos teólogos modernos mas nos comentários sobretudo ao Cano 221 sobre a cessação do poder papal vocês vão encontrar aí as explicações que nós damos então alguns dizem que sim que o Papa pode cair em heresia pública e acontecendo isso ele perderia ipsofato o pontificado então a sua totalidade sem nenhuma admoestação e vamos ver o porquê porque que não se tem que escrever para o Papa argüilo de heresia pública porque ipsofato que ele perde o pontificado então no comentário do Evangelho Canônico trata disso nos comentários a esse Cano 221 cessação no Papa cessação no papado já dissemos que a autoridade que recebe o sumo pontifício ao aceitar a eleição não vem dos homens senão de Deus então essa autoridade que recebe o Papa não vem dos homens dos cardeais vem do próprio Deus por conseguinte nem os cardeais que ele elegeram nem tampouco um concílio ecumênico tem faculdade para dispossuir ou tirá-lo desse cargo sua jurisdição pode cessar unicamente por dois motivos então no comentário do direito canônico vai dizer isso que ninguém pode tirar o poder do Papa ninguém nem os cardeais que elegeram nem tampouco um concílio que aí vem a heresia do conciliarismo mas de que o concílio poderia depor um Papa etc isso eu estou tratando de Papas legítimos não estou tratando de usurpadores e isso vamos tratar depois sobre a questão da bula do Papa Paulo IV que alguns dizem que foi abrrogada a gente cita a bula do Papa Paulo IV que nem está vetado a qualquer herege antes da eleição chegar ao pontificado mesmo que ele seja eleito a ordenação é nula ah isso não vale a bula do Papa Paulo IV foi abrrogada aí você pergunta quem abrrogou a bula do Papa Paulo IV até hoje eu estou esperando algum ano o documento de abrrogação dessa bula e inclusive tem um artigo eu vou deixar também no vocês põem na descrição um artigo sobre a inserção da bula do Papa Paulo IV no código de direito canônico então o cardeal Gasparri comentando fazendo esse mesmo comentário ao direito canônico cita textualmente a bula do Papa Paulo IV já os adversários até agora nada Paulo IV era louco doente e a bula dele é abrrogada inválida aí você fica assim quem está falando um negócio desse como a bula do Papa foi abrrogada então ninguém nem os cardeais nem o um concílio pode fazer com que cessar esse poder do Papa a jurisdição do Papa então quando é que cessa a jurisdição do poder papal de duas formas voluntariamente ou seja por uma renúncia livre como eu falei aqui ou como está no direito também quando ele renuncia livremente então cessa o poder do Papa e aqui ele disserta ainda que seja válida tão só resultará lícita se existirem causas proporcionadas que a justifiquem então é válida ele renuncia acabou porém só será lícita essa renúncia se tiverem motivos graves suficientes para tal depois involuntariamente ou seja quando o Papa morre então o poder cessa quando diz nesse comentário aqui da Bach quando o Papa renuncia ou quando o Papa morre aí tem um comentário que é o que nos interessa então diz o seguinte sobre essa renúncia voluntária diz assim alguns teólogos equiparam a renúncia voluntária a heresia e o cisma em que teoricamente poderia incorrer o Papa então veja bem vamos analisar essa citação alguns teólogos equiparam a renúncia voluntária ou seja quando ele quer sair ou seja a cessação por isso alguns teólogos dizem também que acontece a mesma cessação ou seja ele perde a autoridade quando ele ensina uma heresia publicamente ou quando ele cai em cisma em que teoricamente isso poderia acontecer com relação ao Constituição Romano aí segue coisa que parece insustentável teologicamente então mais um comentador aprovado pela igreja diz isso que o poder papal cessa quando ele cai em heresia quando ele entra em cisma e isso é só em teoria porque a totalidade dos teólogos dizem que o papa nunca cai em heresia nem pode ensinar publicamente um erro para a igreja nem ser sismático seja lá o que for e diz aqui isso é insustentável essa proposição é insustentável mas bem em tese o que nos interessa é isso ele perderia o poder por heresia agora vamos ver outras citações de vários outros teólogos sobre o tema da heresia e perda do ofício tudo isso porque no começo da conferência eu falei que há uma incompatibilidade entre heresia e cargo eu que estou ocupando um cargo de dote ensina eclésia de ensinante na igreja para continuar com esse cargo para permanecer dote ensina eclésia eu tenho que professar a fé católica se eu não professo mais a fé católica eu perco esse cargo ipso facto e sem nenhuma admoestação então por exemplo o professor Nogue esses rapazes outros institutos aí resistência fraternidade dizem isso que é necessário admoestação para o herege mesmo por exemplo o papa ninguém pode julgar santa céu que nós vamos ver nessas citações santa céu não pode ser julgado por ninguém ou seja quem vai admoestar o papa coisa completamente ridícula ou quem é maior que o papa Jesus Cristo então eu ouvi eu vivi para ouvir que Jesus Cristo é quem vai depor o papa Jesus Cristo vai descer e vai depor o papa olha nenhum teólogo que eu li até hoje disse isso mas bem vamos continuar então Paulo IV vamos ver a vula de Paulo IV com todo seu vigor e depois que não é preciso admoestação para o papa herético se ele cair em heresia como já vimos que é improvável ou insustentável teologicamente porque a maioria dos teólogos rejeita isso ah padre tem um teólogo do século XV XVI galicano que eles estão usando aí que é contra a infalibilidade que é contra o papado que é contra que o papa herético então utilizar teólogos anterior ao Vaticano I é complicado porque não havia proclamação do dogma da infalibilidade não havia o Vaticano I então claro alguns tinham como questão aberta a questão do papa se ele poderia ser herético ou não se ele era infalível ou não porém após o Vaticano I todos unanimemente são contra essas teses ridículas de que o papa cai em heresia pode ensinar a heresia publicamente não é infalível pode ensinar todo tipo de bobagem que a gente ouviu aí e a gente ouve dessa gente então heresia e perda do ofício então vamos citar uma carga de teólogos comentadores do direito canônico e também de teologia dogmática o primeiro deles é Mateus Conte a Coronata 1950 se encontra facilmente esses livros de teologia dogmática sobretudo em Cebos aqui Rio de Janeiro São Paulo a gente encontra isso facilmente e mais uma vez quem não tem acesso a essas coisas pode vir no nosso seminário a gente ensina leciona dar aula sobre essas coisas já publicamos artigos sobre esse tema mas repetindo primeiro o que é necessário por lei divina para essa designação é necessário que a designação seja de um homem que possua o uso da razão então isso tudo comentando esse código 221 seja de um homem que possua o uso da razão para que seja válida a eleição uma pessoa que faça o uso da razão isto é pelo menos por causa da ordenação que o primaz ou o papa deve receber para possuir o poder das ordens sagradas na verdade isso é requerido para a validade da designação da eleição também é requerido para a validade que a designação seja de um membro da igreja ou seja hereges e apóstatas pelo menos os públicos estão assim excluídos como vamos ver depois pelo mesmo Paulo IV então só confirmando quem herege quem é apóstata não pode ser designado como o papa válido depois perda de ofício do romano pontífice são todos que está aí nesse cano 221 e todos esses comentários então o padre coronata diz perda de ofício do romano pontífice quando isso acontece porque dizem que a igreja nunca tratou sobre isso quando o papa perderia o pontificado então isso pode ocorrer de várias formas diz o padre coronata heresia notória certos autores negam a suposição de que um romano pontífice possa de fato tornar-se herege claro falei aqui é uma das condições heresia notória mas a maioria diz que jamais isso poderia acontecer na igreja no entanto não pode ser provado que o romano pontífice como mestre privado não possa tornar-se herege se por exemplo ele contumazmente negasse um dogma previamente definido tal impecabilidade nunca foi prometida por Deus na verdade o papa inocente terceiro expressivamente expressamente admite que um caso assim é possível alguns teólogos dizem que é possível outros que não se semelhante situação acontecesse tudo isso no âmbito da hipótese ele o pontífice romano continua coronata cairia por lei divina do seu ofício sem nenhuma sentença sem nem mesmo sentença declaratória então nós ouvimos como eu falei o professor Nogue os alunos dele a resistência a fraternidade todos eles dizem que é necessário uma sentença condenatória por parte da igreja então os comentadores do direito canônico dizem que não então aí você fica ou os leigos teólogos da internet ou os teólogos da igreja católica o pontífice romano então alguns dizem que se por um dia acontecesse que ele caísse em heresia o pontífice romano ele cairia por lei divina do seu ofício sem nenhuma sentença sem nem mesmo sentença declaratória aquele que abertamente professa heresia se coloca fora da igreja e não é possível que Cristo preservaria o primado da sua igreja em alguém tão indigno donde se o romano pontífice professasse heresia antes de qualquer sentença declaratória que de qualquer forma seria impossível porque ele é o superior então quem é que vai arguir o superior o legislador ele o direito canônico tem tudo em vista o que? a implantação de leis e regras para os súditos mas não prevê que alguém admoeste ele mesmo então não tem ninguém superior ao papa então ninguém pode admoestar o papa por isso que chegamos a essa teoria absurda de que é Cristo Jesus vai vir para jogar o papa porque ele é maior que o papa então isso não existe tá? por favor donde se o romano pontífice professasse heresia antes de qualquer sentença declaratória porque de qualquer forma seria impossível porque ele que é o superior ele perderia sua autoridade como não tem ninguém para declarar sua heresia é ipso facto ele perde automaticamente a sua autoridade ah isso tá errado esses teólogos estão errados então bem é o que ele ensina na universidade gregoriana de Roma então se isso tá errado é complicado papa inocente terceiro para este fim então magistério da igreja porque dizem que nenhum papa nunca ensinou nada sobre esse tema nunca meu Deus será que essa gente lê? estuda? é que essa gente se forma papa inocente terceiro para este fim a fé é tão necessária para mim que embora para outros pecados eu tenha apenas Deus como juiz basta um pecado cometido contra a fé para que eu possa ser julgado pela igreja então aqui ele diz que outros pecados Deus vai julgá-lo mas pecados contra a fé a igreja o julgaria porque o separaria da igreja católica ele deixaria de ser católico e assim poderia ser julgado pela igreja vós sois o sal da terra continua inocente terceiro ainda menos o romano pontífice pode se envaidecer de ser o sal da terra porque ele pode ser julgado pelos homens ou ainda ser mostrado como julgado se ele manifestamente perdeu o seu sabor o sabor de sal pela heresia porque quem não crê já está julgado então o próprio Papa inocente terceiro diz isso que se um dia acontecer esse mal na igreja de algum pontífice romano chegar a proferir heresias públicas aí sim ele deixaria de ser católico perderia autoridade e seria julgado pela igreja como um herege qualquer Santo Antonino no caso em que um Papa se tornasse um herege ele se encontraria pelo fato em si e sem nenhuma outra sentença mais aí então vários teólogos santos doutores que falam assim não é necessário nenhuma sentença declaratória contra um pontífice que cai em heresia pública pelo fato em si e sem nenhuma outra sentença separado da igreja uma cabeça separada de um corpo não pode enquanto se mantém separada ser cabeça do corpo do qual foi extirpada ou cortada um Papa que fosse separado da igreja por heresia portanto pelo mesmo fato cessaria de ser cabeça da igreja ele não poderia ser um herege e permanecer Papa porque como ele está fora da igreja não poderia possuir as chaves da igreja está na suma teológica comentada por Santo Antonino chegamos em Paulo IV Papa Paulo IV então mais uma vez o magistério da igreja que se pronuncia então por exemplo Nogue esses rapazes da internet Fraternidade São Pio X toda essa essa gente diz isso a igreja nunca se pronunciou sobre o tema ou ah mas e o Papa Paulo IV não mas o Papa Paulo IV era um doente então se tem argumento para tudo então quem vai contra essa tese deles é doente palpiteiro não vale só o que vale é a imposição não é Lefrebista Lefreb falou então a gente aceita fora disso não pode não pode ser possível mas os teólogos não os teólogos estão errados então Papa Paulo IV ademais se alguma vez aparecesse que algum bispo ainda que fosse um atuando como arcebispo patriarco primais ou um cardeal da igreja romana ou legado apostólico ou ainda mesmo o próprio pontífice romano seja antes de sua promoção a cardeal ou antes de sua eleição para ser romano pontífice tenha se desviado da fé católica ou caído em alguma heresia nós ordenamos decretamos determinamos definimos que essa promoção ou essa eleição em si ainda que com conformidade ao consentimento unânime de todos os cardeais será nula legalmente inválida e vazia então se algum for encontrado como herége por exemplo Montini Luciane Voitila Bergoglio toda essa gente aí todos eles sempre foram heréges antes da eleição por isso nós dizemos que a eleição dessa gente é inválida então eu falei há duas possibilidades então há essa hipótese sobre a vacância da Sé há essa hipótese de que eles tenham sido validamente eleitos e que como alguns teólogos dizem ou seja a minoria eles tenham ensinado heresias ou promulgado heresias e deixaram Ipsil o fato de ser papo ou seja perderam o poder deles cessou a jurisdição cessou como diz o direito canônico por serem heréges públicos ou essa possibilidade então aí é que consiste a posição sedebacantista nessas duas possibilidades ou eles nunca foram nunca chegaram a ser papas legítimos porque antes eram heréticos como ensina o magistério da igreja pela boca e pelo punho do papa Paulo IV não deve ser possível uma promoção ou lei dessa ser tida como válida ou ser validada nem através de recepção de ofício consagração subsequente administração pós-se ou frutativa entronização de um humano pontifes acompanhada da veneração e obediência devida por parte de todos mesmo que todo mundo aceite se era um herégeo inválido essa promoção ou elevação nas condições expostas acima por nenhum espaço de tempo nem de modo algum será considerada ainda que parcialmente válida todas e cada uma das palavras atos e leis nomeações daqueles que assim daqueles assim promovidos ou eleitos e na verdade tudo que daí vier não terá força e não garantirá qualquer solidez ou poder legal a ninguém aqueles promovidos ou eleitos por esse mesmo fato sem necessidade de qualquer declaração posterior serão privados de qualquer dignidade posição honra título autoridade ofício e poder então bula com ex apostolados ofício 16 de fevereiro de 1559 então tudo isso está inserido nos comentários do direito canônico sobre esses temas São Roberto Belarmino como todos nós já conhecemos é o padroeiro do ser de vagantismo um papa que rege manifesto automaticamente por si cessa de ser papa e cabeça da mesma forma que automaticamente ele deixou de ser cristão e membro da igreja penso que basta não está no demônio do pontífice depois Santo Afonso Maria de Ligórias se o mesmo papa enquanto pessoa privada caísse em heresia ele cairia do pontificado Santo Afonso já arrasa diretamente mesmo como heresia privada já está fora então as pessoas dizem que não tem nada sobre o ser de vagantismo sobre a perda papal a perda do ofício não, não tem nada a gente tem que perder tempo aqui uma conferência de horas falando sobre isso citando santos teólogos doutores da igreja papas e o concílio Vaticano I então comentado por Serapius Iraque 1959 comentando os cânons do Vaticano I o que dizer se caso o romano pontífice se tornasse uma herege comentando sobre essa possibilidade que na época do Vaticano I fervilharam essas coisas depois se encerrou a questão é impossível no concílio Vaticano I a seguinte questão foi proposta pode o romano pontífice como pessoa privada cair em heresia manifesta? a resposta então foi firmemente acreditando na providência sobrenatural nós pensamos que tais coisas muito provavelmente nunca ocorrerão mas Deus não falha em tempo de necessidade de onde se ele permitisse um mal assim não faltaríamos meios para lidar com ele então mais uma vez está aqui isso jamais aconteceria se a providência divina permitisse que um pontífice humano caísse em heresia está aqui não faltariam meios para lidar com isso por que? já está tudo escrito já está no direito canônico já está no ensinamento dos papos na tradição tudo o que é que se deve fazer? bom se perde se declara se condena como herege está fora da igreja e se elege outro por que isso não foi feito no Vaticano II e por que a gente está com esses falsos papos até hoje? bem isso não é minha culpa eu estou ensinando aqui o que se deve fazer agora se não fizeram não é um problema meu é um problema dos cardeais os teólogos respondem do mesmo modo não podemos provar a absoluta improbabilidade de um evento dessa natureza é improvável ninguém acreditava que poderia acontecer isso um papa sair por aí ensinando os heresias ninguém previa que um dia Bergoglio ia estar sentado lá profanando a sede de Pedro por essa razão os teólogos comumente concedem que o romano pontífice se caísse em heresia manifesta não seria mais membro da igreja e portanto não poderia ser chamado sua cabeça visível e aí aqui bem eu não vou ler todos os livros que estão aqui mas eu vou citar na referência todos dizem tudo o que vai ser citado aqui diz a mesma coisa que se um dia alguém ensinar alguma heresia por que eu estou citando isso se é uma coisa que nunca vai acontecer porque esses adversários do sede-vacantismo vivem dizendo por aí que o papa pode cair em heresia que tem heresia no conselho tem heresia nas bolas nos documentos e aqui a gente vai dizer que isso não existe e que eles provem onde isso pode acontecer porque falar é fácil até então quem diz isso são quem? os heresias os protestantes o papa está errado a igreja está errada tudo está errado porém não provam nada a igreja está sempre certa então várias outras citações de teólogos eu poderia citar aqui Dominic Prumer Wernes Padre Vidal Best então toda essa citação de teólogos sobre esse tema da perda do ofício papal tratado em vários teólogos que a gente está aqui citando aí a gente acorda com a notícia de que toda escola jesuíta sobretudo na Universidade Gregoriana de Roma que quem assume essa caracterização são jesuítas estão equivocados ou errados então só pode ser uma piada ouvir uma coisa dessas sobretudo de garotos jovens desocupados então Prumer continuando nossas citações famoso pelo seu teologia moral e também comentários do direito canônico ele escreveu tanto teologia moral como tem preleções dogmáticas e também canônicas então o poder do romano pontífice é perdido diz Prumer Dominicano OP possua perpétua insanidade ou por heresia formal e isto pelo menos provavelmente porque não se sabe se de fato isso pode acontecer ou não se é somente uma hipótese porém diz aqui o poder do pontífice romano é perdido por insanidade ou heresia formal os autores de fato comumente ensinam continua Prumer que um papa perde seu poder por heresia certa e notória mas sobre se este caso é realmente possível há uma justa dúvida como falamos aqui depois eu vou citar também o doutor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira que foi o primeiro a discorrer sobre isso então quem não leu as questões aqui disputadas sobre a questão do papel ético do doutor Arnaldo não vai entender nada do que a gente está falando aqui inclusive nessa discussão eu sequer ouvi falar no doutor Arnaldo mostra que há uma lacuna então estudar aqui tem um estudo a hipótese teológica de um papo herético ele foi o primeiro a fazer isso antes mesmo da fraternidade com a ajuda do Antônio de Castro Maia então tem vários outros teólogos o Vernes 1943 por heresia notória e abertamente divulgado o romano pontífice se ele caísse em heresia por esse mesmo fato y facto seria tido como privado do poder de jurisdição mesmo antes de qualquer juízo declaratório por parte da igreja então está aqui vocês podem consultar Best nós temos também aqui diz o seguinte não poucos canonistas ensinam que além de morte e abdicação que foi o que vemos no direito canônico o Papa pode abdicar e perder o seu poder ou morrer além disso a dignidade pontifical pode ser perdida por clara insanidade e perda da razão o que é legalmente equivalente a morte a pessoa ficou louca está insana bem como por heresia notória e manifesta perdão ao riso aqui porque parece que é o caso do Bergoglio insanidade no último caso um Papa cairia automaticamente do seu poder e isto na verdade sem que nenhuma sentença fosse emitida porque a primeira Sé isto é a Sé de Pedro não é julgada por ninguém e aí aquela dúvida que a gente falou que alguns leigos dizem aí mesmo também alguns bispos ou padres sobretudo ligados à fraternidade e à existência etc de que seria necessário esse juízo da igreja emitir essa sentença declaratória de heresia formal então está aqui não se pode fazer isso porque ninguém pode julgar a Sé de Pedro por isso que é ipso facto a razão é que por cair em heresia um Papa cessa de ser membro da igreja aquele que não é membro de uma sociedade obviamente não pode ser sua cabeça então os Sé de Vacantista dizem isso que quem não é cabeça não pode ser Papa quem não é membro não pode ser cabeça não são os Sé de Vacantista que dizem isso são os teólogos os Papas os teólogos e os santos doutores da igreja não podemos encontrar nenhum exemplo disso na história em Serra o Beste ou seja isso nunca houve por isso que uma sentença não passa de uma hipótese teológica então estamos discorrendo isso porque esses tradicionalistas ou modernistas ou conservadores ou seja lá o que for querem aplicar isso aos Papas falsos Papas pós-conciliares dizendo que eles são heresias públicos e ainda assim detêm o poder de jurisdição sobre toda a Igreja Universal menos sobre eles porque eles acham que eles não devem seguir os Papas pós-Vaticano II porque eles são heréticos ensinam erros etc a jurisdição do Papa como diz o direito canônico sobre toda a Igreja Universal menos fraternidade de São Pio X na existência desses grupos o poder do Romano Pontífice então Vermex e Creusen 1949 também são dois comentadores do direito canônico o poder do Romano Pontífice cessa por morte isso tudo comentando o código 221 sobre a cessação do poder pontifício Papal então o poder cessa por morte livre resignação ao sair que é válida sem necessidade de nenhuma aceitação dos cardeais clara e inquestionável insanidade perpétua loucura e por heresia notória pelo menos de acordo com o mais comum ensinamento o Romano Pontífice enquanto doutor privado pode cair em heresia manifesta então sem nenhuma sentença mais uma vez uma série íamos citar aqui 136 teólogos dizendo a mesma coisa o Romano Pontífice enquanto doutor privado pode cair em heresia manifesta então sem nenhuma sentença declaratória pois que a supremacé não é julgada por ninguém ele automaticamente e psofato cairia do poder que como ele que não é mais membro da igreja estaria inapto a possuir então Epitome Iuris Cadone de 1949 um dos últimos que vamos citar é Regatijo que é o mais famoso Eduardus Regatijo 1956 o Pontífice Romano cessa seu ofício também comentando esse mesmo cano por heresia pública e notória ponto de interrogação ele se pergunta se é possível então cinco respostas tem sido dadas a esse tema então vamos ver a primeira delas é o Papa não pode ser elege ainda que enquanto doutor privado essa é piedosa essa hipótese é piedosa mas há pouca base para ela de que o Papa não pode ser herege como doutor privado então já vimos que é uma questão disputada então no livro Mistério da Iniquidade os autores dizem que não que mesmo como doutor privado o Papa não pode cair em heresia como doutor privado eu perguntei o paro de checada da última visita aos Estados Unidos perguntei sobre essa questão do doutor privado e ele me falou que é uma questão discutida como o Vaticano I não definiu somente que o Papa é infalível no seu magistério extraordinário na ex-cátedra e não falou nada como doutor privado então entende-se como uma questão aberta então tanto essa tese do Nogue como do Homero Juas de que Honório I trocou correspondências com Sérgio heresiaca e que teria sido condenado por concílios etc e tal pode ser válida pode mas nem mesmo eles o professor Nogue por exemplo no Papo Herético nesse artigo que ele escreveu ele não afirma isso e ainda diz que o livro do Homero Juas é duvidoso não se deve seguir por falta de fontes então não avançar nesse tema eu aconselho e como herege público manifesto heresia formal menos ainda fiquemos no âmbito das hipóteses então antes de sair condenando por aí muita atenção o Papa perde o ofício ainda que por heresia secreta alguns dizem essa opção diz o regatijo é falsa porque uma herege em segredo pode ser membro da igreja terceiro ponto o Papa não perde o seu ofício por causa de heresia pública que aí entra fraternidade são pedésimo resistência toda essa gente aí que escreve contra a gente afirma isso o Papa não perde o seu ofício por causa de heresia pública apesar de que o próprio professor Nogue e outros resistência fraternidade até onde eu me lembro dizem que Bergoglio e os papas os falsos papas pós conciliares são hereges ocultos não são hereges formais é uma heresia privada deles então eles são hereges como doutor privado a heresia deles não é pública então eles não podem ser destituídos ou não perderiam hipso facto a jurisdição etc então você dizer que Bergoglio é um herege oculto ou ele erra ele ensina heresias como doutor privado é uma situação chocante choca heresias nos catecismos nas encíclicas nas bulas nos motos próprios heresias nos discursos heresias no sermão e a pessoa dizer que o Bergoglio é um herege oculto ou acho como doutor privado por isso que ele ainda segue sendo um papa não é heresia formal nunca ensinou nada de herético para a igreja universal a pessoa ouve uma coisa só pode ser uma piada não é uma pessoa acreditar nisso só sendo uma pessoa de muita piedade extrema não querendo enxergar o evidente que Bergoglio é heresia é evidente então quem diz isso o papa não perde o seu ofício por causa de heresia pública diz regatijo é improvável o papa perde o ofício por uma sentença jurídica de heresia pública mas quem iria publicar a sentença a primeira série não pode ser julgada por ninguém está no cano 1556 ou seja é o que essa gente faz trava nisso daí não pode ter sentença ninguém pode condenar o papa então fica nisso você pode ver que todos esses vídeos todos esses livros essas coisas que essa gente escreve não chegam em lugar nenhum não se resolve nada está Bergoglio heresia e tudo e não pode ser deposto não perde psofagra nada está lá e a gente vai fazer o que? seguir uma heresia para o inferno andar de uma mudada com essa gente trabalhar com essa gente não a gente pode resistir vamos ficar na internet fazer grupos de whatsapp para ficar criticando Bergoglio e a igreja modernista CNBB e a campanha da fraternidade essa é a solução que essa gente trade para a crise na igreja o papa pede o ofício ipsofato quinta sentença por heresia pública esse é o mais comum ensinamento diz Bergoglio porque ele não seria mais membro da igreja e portanto muito menos poderia ser sua cabeça institucionis iuris canonit 1956 então sentença mais provável o ensinamento mais comum é que o papa caindo em heresia pública perde o ofício ipsofato para encerrar então as nossas citações de teólogos que apoiam a tese católica então temos Monsenhor de Castro Maia inclusive eu recomendo em partes esse livro aqui chamado Pensamento do Antônio de Castro Maia que foi publicado pela permanência então aqui tem uma série de artigos de Dom Antônio e por exemplo dois especiais que eu recomendo chama-se O Cisma do Vaticano II onde ele diz que o Vaticano II é sismático e que o Vaticano o Conselho Vaticano II não poderá ser apresentado como o Conselho da Igreja Católica então aqueles que defendem Dom Lefebvre e Dom Maia deveriam seguir em tudo o pensamento deles e uma outra passagem também um outro artigo importantíssimo é o Papa e a Igreja de Dom Castro Maia teólogo da Igreja que foi formado na Gregoriana jesuíta tem um doutorado lá ele e Dom Marcelo Lefebvre conseguiram o Barret de doutor na Gregoriana se o Papa por incidir em erro contra a fé deixa de ser credens in ecclesia crente ter a fé na Igreja então o prosseguimento da missão de Pedro é interrompida visto que ele sujeito investido deste cargo dele se alheia em matéria grave e renuncia por esse mesmo fato a exercê-lo de maneira que cessa para ele enquanto não vier ao arrependimento toda a jurisdição de doutens in ecclesia então por ele não ser por ele incidir em um erro contra a fé deixa de ser credens in ecclesia ou seja crente ou ter a fé na Igreja da Igreja cessa então a sua jurisdição toda a jurisdição de doutens in ecclesia ou seja de ensino para a Igreja na Igreja pois para a possessão legítima dessa jurisdição é canonicamente necessário ser e permanecer credens in ecclesia como nós aqui afirmamos e como o direito canônico próprio do Antônio cita aqui para ter jurisdição ou cargo na Igreja é necessário ter a fé católica e para quem necessita de mais teólogos então aqui Arnaldo Xavier da Silveira considerações sobre o Odomício de Paulo VI e precedido de um estudo sobre a hipótese teológica de um papel ético então foi o primeiro dos estudos feitos aqui no Brasil infelizmente não foi divulgado não vou entrar no tema da TFP porque eles não publicaram esse livro mas bem então no capítulo 4 diz o seguinte tratando baseando-se em São Roberto Belarmino porque é um dos expoentes e tem toda uma escola sobre esse tema então terceira sentença ainda que caia em heresia notória o Papa nunca perde o pontificado que é exatamente a ideia dessa gente então o que é que diz aqui no comentário essa terceira sentença que São Roberto Belarmino qualifica de muito improvável é defendida por um único teólogo dentre os 136 antigos e modernos cuja posição sobre a matéria podemos verificar trata-se do canonista francês Boix ou Bois 1870 que argumenta nos seguintes termos não há razão suficiente para pensar que Cristo tenha determinado que o Papa herético possa ser deposto acho que Cristo não falou se você cair em heresia vai ser deposto então não tem algo determinado claro pensar que Cristo tenha determinado isso a razão alegável em favor dessa deposição seria o enorme mal que adiviria para a igreja caso tal Papa não fosse destituído ora essa razão não vale pois de um lado o Papa herético não constitui um mal tão grande que necessariamente leva a igreja à ruína e à destruição eu não vou comentar essa passagem basta vocês verem o efeito Bergoglio o que pode causar diz aqui que não um Papa herético não pode causar ruína e destruição da igreja é o que estamos padecendo hoje isso então está aqui um teólogo que defende essa posição e 136 que defende a nossa serão citados também todos eles se Deus quiser então todos esses temas então alguns dizem que não que isso é novidade nessa questão de ensinar heresia perde o pontificado perde o poder de jurisdição que isso é mentira e intriga dos sérios citamos aqui canonistas teólogos e agora historiadores da igreja então aqui nós temos por exemplo história eclesiástica história da igreja do Frei Dagoberto Romagli também se encontra edições 1940 vozes aqui fala sobre o caso do Papa João XXII que muitos dizem que caiu em heresia etc então aqui nesse livro do Frei Dagoberto Romagli história eclesiástica ele trata desse tema e prova que isso é tudo mentira intriga dos hereses inimigos da igreja e também dá um dado importante por exemplo havia uma disputa entre os príncipes na época e aqui ele diz o seguinte Luiz respondeu pelo protesto de Nuremberg entre essas disputas o Papa estava apoiando um a eleição de um a coroação do outro e depois condenou o outro só sei que estava uma briga nessa época vocês podem conferir depois eu vou colocar também a referência da história da igreja que podem ler então aconteceu o seguinte numa dessas brigas entre os príncipes com o Papa João XXII Luiz respondeu pelo protesto de Nuremberg declarando que os direitos e os poderes imperiais tem a sua base na eleição e na coroação e não na aprovação pontifícia então o Papa estava apoiando a coroação e a eleição de um e em contrapartida de outro então esse outro que ficou com inveja criou todo esse problema e disse que o Papa não tem que se meter nessas questões na esfera civil então os poderes imperiais tem sua base na eleição e na coroação e não na aprovação pontifícia do Papa acusou o Papa de ter favorecido a heresia acusou João XXII de ter favorecido a heresia e apelou para um concílio geral para depô-lo destituí-lo por isso João XXII lançou-lhe a excomunhão então já nessa época 1322 os inimigos da igreja por exemplo esse príncipe esse rei que queria ser aceito pelo Papa e não foi começou a inventar isso João XXIII favoreceu a heresia então ele não é Papa tudo isso para ilustrar o que? ah não esse negócio de ser divacantino isso é coisa nova ninguém nunca falou isso que um Papa perde y facto ou pode ser destituído por um concílio quem ensinou a heresia está aí na história da igreja então quem estuda teologia a teologia não é só ler um artigo de internet teologia ah eu vou lá leio um artigo ou pego uma citação sou teólogo é um conjunto de leis de informações de estudo de cadeiras de disciplinas e quem não sabe fica perdido aí tem que aderir a esses mitos tribais propagados pela São Pio X por essas outras seitas pelos inimigos da igreja e ficam meio perdidos outro ponto também que a gente poderia falar infinitamente seria a canonização dos santos vocês podem ver para provar que esses homens não são papas legítimos desde o Vaticano II até os dias atuais uma dessas provas além de todas essas outras é a questão da canonização dos santos quem quiser pode conferir Dalla Opinione ao Dogma do padre Sisto Carterchini também jesuíta valor das notas teológicas então nesse valor das notas teológicas ele fala também sobre sentenças certas a opinião dos teólogos o que seguir ou não o que é certeza ele fala também sobre a canonização dos santos e diz a canonização dos santos é teologicamente certa que a igreja seja infalível se a igreja é infalível com relação a canonização dos santos então João XXIII Montini Escrivá JP2 toda essa gente está no céu são santos e nós devemos imitá-los na sua vida na sua doutrina então está aí como é possível que essa seita herética os propugnadores dessa seita herética sejam verdadeiros santos canonizados isso é uma das grandes provas da vacância da Sé de que a igreja não pode propor falsos santos para o culto público então a igreja pode ter dúvidas com relação às beatificações porém as canonizações a igreja é infalível quem discorda dos santos da igreja são os protestantes então outros mitos tribais que se falam muito também citam muito esse padre como eu falei aqui no começo que é o padre Alvaro Calderon que escreveu esse livro aqui a candeia debaixo do alquírio então o padre Calderon é um padre dessa fraternidade que nós condenamos criticamos que é a fraternidade de São Pio X que para nós essa gente não é católica e que para nós esses argumentos também são inválidos por que? então vocês perceberam o que nós citamos aqui somente praticamente teólogos pré-Vaticano II para uma discussão sadia com os sérios vacantistas os teólogos que devem ser citados ou analisados são os teólogos pré-Vaticano II então o padre Alvaro Calderon ele foi formado nesse espírito podemos dizer assim lei prevista de resistência ao magistério da igreja tanto é que ele escreveu um livro só sobre isso os graus de autoridade do magistério da igreja que de fato há porém quem é que vai discernir isso é a fraternidade São Pio X ou seja a fraternidade é um peneira e o padre Calderon ensina a filtrar as heresias ou não heresias dos documentos do magistério da igreja o próprio professor Nogue também ensina isso ele adere a essa tese do padre Calderon do magistério liberal então ele diz que atualmente há um magistério liberal isso sem nenhuma base e fundamento teológico você pode ver que o padre Calderon jamais vai citar nenhum teólogo pré-Vaticano II para essas afirmações dele de que os papas podem ensinar de forma liberal ou seja um papa pode ser modernista e ensinar modernismos para a igreja ou que esse magistério dele não tenha autoridade alguma por isso que nós vemos as críticas ao concílio resistência a todo tipo de leis canônicas ou leis disciplinárias ou morais da igreja porque é um magistério liberal então a gente não tem nem como discutir com essa gente e infelizmente para nós não dá então qualquer tipo de discussão tem que ser nesse nível de teólogos renomados e não nesses padres formados nesse espírito galicano lefrevista e então para concluir essa série de conferências sobre o tema da doutrina católica do sede-vacantismo alguns até não gostam do tema sede-vacantismo porque é algo ultrapassado o sede-vacantismo essa questão foi suscitada durante o concílio Vaticano II hoje já não teria mais sentido porém ficou esse termo sede-vacantismo se o Papa perderia ou não isso era na época se o Papa era herético ou não se passou durante o concílio hoje já é algo evidente e já não se trata mais do Papa herético mas da Igreja herética porque não somente o Papa herético os cardeais os bispos os padres os fiéis está todo mundo na heresia então achar um termo hoje para nossa posição é complicado é por isso que a gente recomenda católico apostólico romano simplesmente simples de ter para encerrar essa conferência então vamos citar o Padre Júlio Maria comentei aqui que eu recomendo o seu livro chamado Cristo Papa e a Igreja então no seu livro Cristo Papa e a Igreja o Padre Júlio diz o seguinte falando sobre a extensão da infalibilidade muitos dizem nós somos papólatras os papas nunca erram o papa não peca o papa é impecável só um louco pode atribuir isso a nós de que dizemos que o papa é impecável todo mundo peca só Nossa Senhora que não pecou porém quando ele fala para a Igreja Universal engajando naquelas condições vaticanas quando ele fala ex-cátedra ensinando publicamente aí sim ele é infalível mas que ele possa pecar errar todo mundo pode o papa sendo infalível diz o padre Júlio tratando sobre essa questão da extensão da infalibilidade o papa sendo infalível a igreja inteira o é igualmente não somente o papa mas a igreja também é infalível então quando a gente ouve aí a igreja é o magistério é todo mundo é na Igreja Universal na seita aqui da garagem que lá todo mundo é eu estou na Igreja Católica porque a Igreja Católica é infalível em sua doutrina sem ensinamento sem magistério bem o papa sendo infalível a igreja inteira o é igualmente não por si mas pela sua inseparável união com o papa é inseparável a infalibilidade da igreja é a infalibilidade papal a igreja compõe-se da parte docente e da parte discente a parte inferior a primeira ensina o ensinamento vem de cima papa cardeais bispos da igreja docente papa bispos cardeais são bispos cardeais são títulos a primeira então é a parte docente e a segunda é a parte discente a primeira ensina e a segunda é ensinada ora a parte docente é infalível ativamente o papa e os bispos em comunhão com ele são infalíveis ativamente ou seja no dia a dia nas dioceses os bispos também são infalíveis na magistério ordinário universal todos têm ensinamento em comunhão com o romano pontífice então essa parte chama-se docente e é infalível isto é ensinando sem poder enganar-se então essa parte docente o papa e os bispos é infalível ensinando sem poder enganar-se por que que eu digo isso? porque os leigos está errado o papa e o o bispo e o o cagião não sei quem o papai e o palpiteiro está errado então que catolicismo é esse? parece que a gente está lidando com protestantes com os inimigos da igreja não com católicos ora a parte docente é infalível ativamente isto é ensinando sem poder enganar-se a igreja discente ou ensinada é infalível passivamente diz o padre Júlio os padres e os fiéis são infalíveis passivamente enquanto o papa e os bispos são infalíveis ativamente em que sentido o padre passivamente isto é escutando a voz do papa e dos bispos nunca pode ser induzido em erro então quem ouve o papa e os bispos nunca pode ser induzido ao erro deste modo a igreja inteira é infalível tanto a parte docente como a parte discente uma parte pelo ensino que é a igreja docente e outra parte pela obediência então a função própria dos padres e dos leibos na igreja é obedecer a essa parte docente ou seja ao papa e aos bispos ah padre mas a gente vai justificar uma resistência a gente vai combater o papa herético a gente vai combater a senhora e ver os bispos heréticos então aí vocês me provam que esse espírito é católico eu estou aqui citando apenas um sacerdote missionário na referência que eu vou dar aqui eu vou citar outros tantos que tratam sobre o mesmo tema então meus caros leigos aí da internet se vocês quiserem seguir a igreja vocês tem que obedecer e serem submissos não é a parte docente da igreja ou seja os clérigos eu penso que basta eu fico procurando aqui ver se tem mais alguma coisa para citar ou para falar sobre o tema do sedivacantismo creio que abarcamos uma boa parte do assunto porém não tudo por isso que eu recomendo o mistério da iniquidade e se Deus quiser vai sair nessa essa tradução e lá está tudo explicadinho em forma mesmo de praticamente de catecismo e para leigos contamos com a compreensão e colaboração de todos como eu digo é algo discutido então vemos aí os leigos pontificarem na internet é uma questão resolvida é uma questão fechada você pergunta quem resolveu a questão quem fechou a questão ah foi o professor fulano de tal ah foi o padre não sei das quantas ah foi o leigo lá do canal da internet que já encerrou a questão a questão do sedivacantismo é uma questão de batismo há 60 anos e foi o primeiro tema a ser abordado pelo padre Sainz e a Riaga uma igreja montiniana pelo abedenante que acusou Paulo VI de heresia as primeiras reações foram sedivacantistas o padre Antônio Checado o bispo Donald Sembon o padre Ricoça até hoje publicaram artigos e refutaram todas essas coisas e aqui a gente ainda fica discutindo tratando porque no Brasil tudo chega muito atrasado então alguns acham que ler um artigo aqui e ali já resolveram a questão de gente que está aí labutando há 40 anos sobre esses temas então não é bem assim e lembrando que nenhum papa fechou a questão a questão está em aberta por isso que a gente pode discutir debater citar uma gama de teólogos de santos de papas doutores os ensinamentos deles e vai ficar sempre assim será sempre uma questão aberta até que um papa legítimo venha solucionar tudo isso então contem com as nossas orações e também vamos publicando assim o possível as aulas as conferências ilustrando cada vez mais traduzindo livros artigos na coisa que essa gente não faz Ave Maria Puríssima sem pecado com certeza em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém